Olá pessoal, nós estamos vivendo mais uma reunião de reorganização da Concausa, conforme é planejado no início do ano. Nós estamos terminando o primeiro semestre, então vamos começar agora o segundo semestre de 2017 com uma série de ações e estabelecendo uma grande rede na Baixada e em alguns locais do Rio de Janeiro para a promoção e a defesa dos direitos humanos. Nós passamos por momentos difíceis, mas eu acho que é nesses momentos que a gente se repensa, se reinventa e parte para dentro. Nós temos um momento conturbado no país, um momento muito ruim para os movimentos sociais e aí se faz muito mais necessário a ação das pessoas na sociedade. Nós temos que fortalecer qualquer iniciativa dos movimentos que atuam na ponta, que atuam lá nos bairros, aqueles que promovem cultura, cidadania, promovem direitos humanos. Então a Concausa agora tem essa finalidade maior. É claro que continuamos com todas as ações que nós fazíamos. Estamos retomando alguns projetos, repensando formas de nos reestabelecermos estruturalmente. Agora vamos, na verdade, ao invés de ter grandes espaços, vamos ter um pequeno espaço central e estabelecendo parcerias em locais que possamos atender a população de uma maneira melhor, facilite o acesso das pessoas, além de remontar a nossa logística de transporte, de atividades. Então a gente tem um desafio grande aí para vencer nos próximos seis meses. Então a gente queria contar muito com a ajuda de vocês, principalmente agora também na promoção dos nossos novos canais de comunicação. A gente retomou com toda a força o Comunicando com Causa. Para quem não lembra, nós já ganhamos um prêmio do Ministério da Cultura entre 400 iniciativas. A Concausa, lá no seu comecinho, com pouco mais de dois anos e meio de atuação, ficou em 11º lugar, à frente de várias instituições que tinham, às vezes, até mais de 20 anos. Então, o que nós fazemos aqui é relevante para a Baixada Fluminense, só que isso só funciona com a ajuda das pessoas. Então a gente quer contar com todo mundo para construir essa grande rede pela cultura de direitos e nos colocar à disposição. E mais uma vez agradecer a todo mundo que ajudou a construir com causa, que nunca deixou a peteca cair. Gente de coragem, de iniciativa, gente de garra, que enfrenta, às vezes, as situações mais adversas, até arriscando a própria vida, para que esse princípio de acolhida, de apoio, de exemplo, de atuação, de movimento social, não como uma coisa, um exemplo maior, mas sim da prática no dia a dia, ele continua existindo. Então, a Concauça tem 10 anos, vai existir por mais 10, e mais 10, e quanto tempo a gente conseguir ter articulação, e ter amigos e amigas, companheiros e companheiras, para tocar essa importante iniciativa. Obrigado a todo mundo. Legenda Adriana Zanotto